Música Este é o primeiro encontro, resultado de uma audiência pública promovida em junho aqui na casa que tratou sobre o tema de resíduos sólidos. A principal proposta do grupo é regulamentar os planos estadual e municipais de resíduos sólidos. Hoje a lei existe no papel, mas ainda não foi oficializada. Este grupo hoje vai se juntar, discutir e ver o que realmente pode ser feito, efetivamente pode ser feito para que a gente possa avançar e colocar Goiás em um patamar acima da proteção do nosso meio ambiente, dos nossos mananciais e dos nossos recursos naturais. Hoje a reunião foi para formar o grupo, que vai identificar os problemas e promover soluções para todos os entes envolvidos no tema. A partir de agora, o encontro acontece a cada 15 dias. Já temos um plano de resíduos já elaborado pelo Estado e também pelo município, cada um fez o seu, mas nós precisamos que isso saia do papel, seja efetivamente implantado, e com isso fechando toda a cadeia produtiva, incentivando-se a reciclagem, incentivando-se a diminuição, a responsabilidade do gerador e efetivamente darmos o destino adequado aos nossos resíduos no Estado de Goiás.